Olá, tudo bem? Eu sou a Midhomem do canal No Eterno Agora. Seja muito bem-vindo a este vídeo. Hoje faremos um mantra para libertar todas as amarras que nos impedem de avançar, de viver uma vida alegre, de conquistar os nossos sonhos e os nossos ideais. Vamos soltar da nossa mente todas as crenças e padrões e permitir que a inteligência da luz nos guie e nos direcione para o amor e para o bem. Faremos agora 12 repetições desse poderoso mantra. Vamos começar. Liberto minha mente de todas as amarras que me impedem de viver em paz e com alegria. Eu confio no processo da vida. Liberto minha mente de todas as amarras que me impedem de viver em paz e com alegria. Liberto minha mente de todas as amarras que me impedem de viver em paz e com alegria. Eu confio no processo da vida. Liberto minha mente de todas as amarras que me impedem de viver em paz e com alegria. Liberto minha mente de todas as amarras que me impedem de viver em paz e com alegria. Liberto minha mente de todas as amarras que me impedem de viver em paz e com alegria. Liberto minha mente de todas as amarras que me impedem de viver em paz e com alegria. Liberto minha mente de todas as amarras que me impedem de viver em paz e com alegria. Liberto minha mente de todas as amarras que me impedem de viver em paz e com alegria. Liberto minha mente de todas as amarras que me impedem de todas as amarras que me impedem de viver em paz e com alegria. Liberto minha mente de todas as amarras que me impedem 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 de todas as amarras que Eu amo você. Gostou do vídeo? Colabore com o crescimento do nosso canal. Inscreva-se, ative o sininho e deixe o seu comentário. Gratidão!